Hum, confira nesse vídeo 20 famosos que foram demitidos da TV Várias demissões bem polêmicas e você vai ficar sabendo mais um pouco Mas de onde você fala? Deixe a sua mensagem e seu comentário Já foi demitido? FLOC SOCIAL Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar por Fernando Vanucci Ele sempre foi um dos maiores nomes do esporte da TV Globo Nos anos 70, 80, 90, até que um dia, em 1998 Ele foi flagrado comendo uma bolacha ou um biscoito ao vivo, no ar Isso aconteceu em 1998, quando a Globo tinha regras bem rígidas de padrão Muita gente lembra dos anos 80 e 90 como era a TV Globo A ausência de Vanucci só foi lembrada na Globo quando ele faleceu em 2020 Após um ataque cardíaco aos 66 anos de idade Pode? Vamos lá que a gente chega a Léo Lins Polêmico, muita gente a favor, muita gente contra O fato é que Léo Lins participou por anos do The Noite com Danilo Gentili no SBT E aí fez uma piada que muita gente não gostou Sobre a cabeça de uma criança cearense unindo a hidrocefalia E muita gente questionou Ele acabou censurado, segundo ele, no SBT Pra muita gente, o SBT de Silvio Santos fez a coisa certa E até hoje, Léo Lins divide a opinião E aí, o que é que você acha? Pode fazer piada de tudo sim ou não? Ou tem limite? Bom, a gente chega a Brito Júnior Ele que trabalhou na Record durante quase 15 anos Fez o Hoje em Dia, o Programa da Tarde E foi com A Fazenda que ele se deu mal Ele apresentou o programa por 7 temporadas Mas o relacionamento dele com o diretor do programa, Carelli Bom, esse relacionamento estava horrível Até que ele foi pra geladeira da Record Depois de um tempo, começou a falar mal dos programas da casa E também da Record Acabou demitido Hoje, Brito Júnior faz programa aqui no YouTube E aí, o que é que você acha? Pode falar mal do próprio trabalho antes e depois? Sim ou não? Clodovil Hernandes, pra quem não lembra Foi apresentador da RedeTV nos melhores anos do canal paulista Pois é, ele apresentava um programa à tarde E era cheio de convidados, entrevistas Até que ganhou um presente Uma caneta Montblanc E ele fez questão de dizer que não curtiu o presente Que ele merecia uma coisa bem mais valiosa do que uma caneta Além disso, tinha treta com convidados Treta com o pessoal que trabalhava com ele no programa Treta com o pessoal da turma do Pânico da TV Que fazia muito sucesso E ele nunca quis experimentar as sandálias da humildade Pode ou não pode? Chegamos ao Cartolouco Esse cara fez muito sucesso na Fazenda da Record E muita gente lembra Porém, antes disso Ele trabalhou na Globo No Sport TV No Globo Esporte Esporte Espetacular E fez sucesso Mas durante a pandemia Quando todo mundo estava precisando de álcool gel Ele resolveu brigar com um colega do trabalho Uma guerra de álcool gel que foi pro ar A Globo aceitou Depois, ele foi participar do desafio do papel higiênico Jogadores de futebol faziam o rolo de papel quicar com o pé Mas ele resolveu tirar uma foto no banheiro quase pelado E aí a Globo não gostou Foi demitido e reclamou Recebeu apenas 20 mil reais de dentação E aí, de onde você fala? Que famoso foi demitido que você não gostou? A nossa lista segue e a gente chega a Chacrinha Quando encerra o seu expediente no trabalho Você quer ir pra casa? Pois é, o Chacrinha não queria E aí, em 1972, acabou demitido na Globo Porque ele estendia o programa Dava 10 da noite do domingo E levava 10 e meia, 11, 11 e meia, meia noite Até que um dia, Bonnie ligou e tirou o Chacrinha do ar Além disso, ele levava muitos artistas populares E a Globo, naquela época, queria ser uma coisa mais sofisticada Uma coisa mais internacional E não era a cara do Chacrinha Ele acabou demitido Só retornou à Globo nos anos 80, quando faleceu Tem também nessa história o sucessor do Chacrinha nos domingos da Globo O Faustão Estreou no final dos anos 80 E muita gente lembra que foi até 2021 Faustão recebeu uma proposta da Globo Pra continuar na casa com o programa Às quintas-feiras, por temporada A exemplo dos programas do Pedro Bial Mas o Faustão não quis E aí o programa encerraria em dezembro de 2021 Mas ele antes negociou com a Band Muita gente sabe dessa história Ele acabou sendo demitido antes disso Quando estreou na Band O programa só durou um ano e meio E agora tem várias outras polêmicas pra ele responder Pode ou não pode? Nessa história tem Marcos Mion Que foi um apresentador que pra muita gente Salvou a Fazenda da Record O programa já estava com mais de 10 temporadas E o público parecia ter cansado Ele levou toda a sua energia Montou todo um esquema diferente E pra muitos realmente salvou Porém, ele acabou brigando Como o Brito Júnior com o Carelli Que é o diretor do programa da Record Parece que a situação não estava legal E aí o Mion foi pra geladeira Bom, melhor pra ele Acabou sendo demitido da Record E logo depois, seis meses depois Hoje está na Globo no caldeirão com o Mion Quem ganhou nessa história? Ana Paula Reno era apresentadora Do Fofocalizando do SBT E muita gente lembra Só que as tretas com ela Não aconteciam só no ar Durante o programa Aconteciam também nos camarins E nos bastidores A imprensa fala em uma briga Com a apresentadora Flor Que é uma querida do Silvio Santos Desde a época do show de Calouros E aí Silvio não pensou duas vezes Ficou com o Flor E demitiu a Ana Paula Reno E nessa história é pra você Quem tá certo Quem tá errado Pode ou não pode Brigar com um colega de trabalho E você? Já brigou com alguém no seu trabalho? Sim ou não? Chegamos a Regina Duarte Trabalhou na Globo Por mais de 50 anos Muita gente lembra dela Em várias novelas Até que em 2019 Ela deixou a Globo E foi trabalhar com Jair Bolsonaro Secretária Especial da Cultura Não deu muito certo Dizem que Regina Quer voltar a Globo Porém A Globo Não aceita Uma pessoa Que trabalha Ou trabalhou Com política Em seus programas A Globo Não quer unir Essa imagem E Regina Talvez nunca mais Seja vista em uma novela Ou em uma homenagem Na Globo Pode ou não pode Você trocaria Um emprego fixo Por uma aventura Na política? De onde você fala? Me conta aí Que eu quero saber A gente chega a Camila Queiroz Que sempre foi uma das atrizes Mais queridas Do público na Globo Desde que estreou Em Verdades Secretas Em 2015 Mas na segunda temporada Da série Ela teria feito exigências Como decidir o final De sua personagem A hora que ia trabalhar E muitas coisas Que segundo a Globo Nem Fernanda Montenegro Tinha pedido até hoje Ela acabou sendo demitida E ela disse que preferia Ficar em silêncio Pois é O tempo passou Ninguém sabe ao certo O que aconteceu Mas ela retornou a Globo E agora como protagonista Da novela Amor Perfeito Já se arrependeu De sair de um trabalho? Chegamos a Fernando Rocha E muita gente lembra Que ele foi o primeiro Apresentador do Bem-Estar Programa de saúde da Globo Nas manhãs da Globo Mas ele teria sido demitido Por fazer piadas sem graça Pois é Ele queria levar o programa Mais leve De forma mais descontraída E brincar com os médicos Até que ele teria deixado Um médico Bem envergonhado E era daqueles caras Super conhecidos E badalados No ramo da medicina Pois é Ele acabou sendo demitido Depois de 30 anos De trabalho na Globo Foi demitido Em apenas 3 minutos Pode? A gente chega A Siqueira Júnior Que até hoje Seus fãs estão Super chateados Com sua demissão Ele deu muita audiência Na rede TV Durante 3 anos Porém Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro Perdeu a eleição Siqueira acumulava Vários processos Ligados A rede TV A rede TV Achou que era melhor Demiti-lo Mesmo levando Para a justiça Uma briga Por 27 milhões De reais Como assim? É que Se o contrato Fosse rompido Antes de 2027 Ou por Siqueira Ou pela rede TV Quem rompesse Pagaria esse valor E aí? Evaristo Costa Foi demitido De uma forma Um tanto quanto Estranha Pela CNN Brasil Ele estava de férias Era apresentador Do CNN Séries Originais E aí Em casa Curtindo a vida Simplesmente Ligou a TV E viu que Não era mais Apresentado Os comerciais De seu programa Resolveu ligar Para a CNN Brasil Para saber O que estava acontecendo E infelizmente Quando ligou Foi avisado Que o canal Não queria Mais os seus serviços Ele se queixou Das redes sociais Diz que não era A forma De um canal De uma empresa Tratar seu funcionário Mas ficou por isso mesmo Acho que lá Ele não volta Tem também Mariane Muita gente lembra Que depois que a Simone Nos anos 90 Deixou de ser Apresentadora Silvio Santos Levou essa lourinha Para apresentar O programa da Mariane Lá no SBT Estava tudo certo Ela fazia muito sucesso Cantava músicas Para as crianças Todo mundo gostava Até que um dia Ela resolveu Cortar o cabelo Curtinho Olha aí Para ela No dia do seu aniversário Foi um presente Porém Quando Silvio Santos Soube Mandou de cara Demiti-la Ela só veio contar Essa história ao público 30 anos depois E diz que Agora está superado A mágoa Que ela tinha Do ex-patrão E aí Será que no seu trabalho Já te pediram Para fazer coisas Que você não queria Me conta Na descrição Vamos que a gente Chega Manoel Soares Uma das demissões Mais polêmicas De 2023 Houve apresentadoras Da TV Dizendo que era A fofoca Que era A Patrícia Poeta Que pediu A sua demissão E por aí vai Gerou muitas histórias Em sites Em perfis Porém Segundo a TV Globo Ele foi demitido Por ter Supostamente Assediado Alguns companheiros De trabalho Principalmente No camarim E nos bastidores Manoel Nunca falou Sobre esse assunto Quis apenas Agradecer Os mais de 10 anos Que trabalhou Na Globo Mesmo assim Até hoje Muita gente Culpa Patrícia Poeta Xuxa Meneghel Trabalhou Da Globo Dos anos 80 Até 2015 Bom Até hoje Muita gente Quer saber Por que Ela foi demitida Num de seus Últimos programas Xuxa disputou A audiência Com um pica-pau Na Record O desenho animado E perdeu E ficou perdendo Por várias semanas Consecutivas Sendo assim A Globo Tentou negociar O valor O salário Já de Xuxa Com a emissora Porém Xuxa não chegou Num acordo E a Globo Sabendo que Naquela época Ela não dava audiência Preferiu Demiti-la Hoje É tratada Como uma rainha Lá no Plim Plim O que é que você acha? Geraldo Luiz Trabalhou na Record Por 16 anos Chegou a ser Apresentador Do Balanço Geral E a ter O seu próprio Programa No domingo Domingo Show Da Record Até que dava Uma audiência Legal De repente Cortaram O programa Do domingo Ele passou A ser Apresentador Substituto Durante a semana E aí Foi parar Na rua De madrugada O contrato Iria Até 2024 2024 Porém Geraldo Supostamente Achou Que estava Sendo Humilhado E preferiu Romper O contrato Também Teve a história De que ele Ofereceu Seus serviços A concorrência Chegamos 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 a Duas Polêmicas De 2023 Dudu Camargo Que muita Gente sabe Todo mundo Sabe Supostamente Fez Cocô Lá no Camarim Do SBT E que Também Levaria Pessoas Para Brincar Com ele Lá nos Bastidores Do SBT Silvio Santos Parece que Não queria Demissão Do Dudu De forma Alguma Mas parece Que Silvio Já não Manda Muito No SBT E o Pessoal De hoje Preferiu Demití-lo Dizem Que Dudu Está Super Arrependido Já Ofereceu Seus Serviços A Várias Filiais Do SBT E Da Record Mas Até Hoje Não conseguiu O emprego De volta E a História Do Garoto De programa Bom Chegamos A Mara Maravilha Que Também Foi Demitida Do SBT Em 2023 Por que Muita Gente Quer Saber Tinha As Tretas Lá No Programa Silvio Santos Com Os Companheiros De Trabalho E Tinha Muitas Tretas Também Nos Bastidores E No Programa Fofocalizando Duas Atrações Que Ela Participava Ao Que Tudo Indica Mara Tem Uma Relação Difícil Com Os Amigos E Também Um Salário Diferenciado Já Que Já Foi Grande Apresentadora Do SBT Sendo Assim Ela Acabou Sendo Demitida Do Canal E Aí Quem Perdeu Mara Ou SBT Muita Gente Até Hoje Fala Sobre Essa Demissão E Aí Qual Deles Faz Mais Falta Na TV Se Você Tivesse Um Canal Quem Contrataria Bloco Social Tchau Tchau Tchau